Música Boa noite a todos, estamos começando o nosso primeiro podcast de sucesso O meu, o seu, o nosso podcast Meu nome é Danilo, para quem não me conhece, estou aqui com o Wellington Valeu gente Mais conhecido como o Ju E ele vai apresentar o nosso convidado de hoje para esse primeiro podcast Gente, nós temos a honra de convidar esse cara sensacional, maravilhoso Nosso palestrante coaching daqui de Cosmópolis, coisa nossa O Daír Camargo, que tem uma história sensacional É cosmopolense O Daír, é muita coisa, fiz até uma colinha aqui, o Daír Sua, hein? Vamos lá, ó Corrige se eu estiver errado, tá bom? Vamos lá Você começou a trabalhar com 16 anos Exatamente É morador daqui da cidade, certo? Isso Vamos lá Seu primeiro emprego foi no Banco Nacional? Prefeitura Municipal de Cosmópolis Na Prefeitura Depois você foi para o banco Exato Certo E você morou também, Roder 20 anos em Campinas Mais de 20 anos em Campinas Trabalhou na Coca-Bola Onde você começou na área do RH E aí explodiu, você se achou? Sim Para mim foi sensacional Foi quando eu me encontrei Nessa área do RH? Exatamente Depois você procurou se especializar? Me especializei na área de consultoria de RH E aí, consequentemente, vieram os outros trabalhos Que bacana Não quero cortar Mas quero aproveitar que a gente está na sala Para falar dos patrocinadores De quem está ajudando a gente aqui Então, nós temos especificamente Três patrocinadores hoje O primeiro patrocinador É o local que nós estamos fazendo Este primeiro podcast Que é o CNA daqui de Cosmópolis Então, você que está procurando um curso De inglês, de espanhol Procure o CNA na sua cidade Somos 5 Procure o CNA na sua cidade Que você vai ter o melhor curso de inglês e espanhol Nosso segundo patrocinador de hoje É o Frango Mais e Cia Esse cara é sensacional Hoje, para quem entrar em contato com ele E usar o nosso cupom Que é o SUCESSO10 Está ganhando 10% de desconto Em qualquer pedido Tanto as pessoas que são aqui de Cosmópolis Quanto quem é de Arthur Nogueira É só ligar lá Gente, eu queria falar o nome de todo mundo Lá do Frango Mais Cia Sensacional Povo maravilhoso Os dois donos Clodoaldo e a Nádia Muito obrigado Receberam a gente Braços abertos A gente fica muito alegre De ter empreendedores Com essa capacidade Com esse pensamento aqui na nossa cidade São empreendedores de Cosmópolis Exato E vamos lá Olha a qualidade do produto que ele mandou para a gente Esse aqui é um combo para 3 pessoas Eu comendo é 6 Então para os caras Derem o tamanho desse combo aqui Sensacional Vamos lá Gente, um abraço para todo mundo Para o Clodoaldo e a Nádia Para a tendente Laura Pessoal na cozinha que arrasa A Vitória Gislane E a Célia Não podia faltar a Célia O cara mais importante O Barman O Barman É o Lucas Lucas, abraço para você Lucas Os garçons É o Caio A Giovana A Kisiane E a Brenda Tá bom E é o seguinte gente O WhatsApp está aí na tela Tá bom É o 997285632 Tá certo Adiciona aí no WhatsApp E pede lá No Franco Maiscia Você vai ter 10% de desconto Em qualquer pedido Tá bom E o endereço gente É de frente com a Braça do Toretto Rua Campinas 124 Tá certo Valeu, obrigado Nosso terceiro patrocinador É o cara que está ajudando Fazer isso aqui Acontecer também Com os equipamentos de som Áudio, imagem Que é o Geraldo Vicente Ele tem um estúdio aqui em Cosmos Chama-se Geraldo Vicente Estúdio Não deixe de procurar ele Se vocês forem fazer casamento Fotografia Aniversário Qualquer tipo de evento Precisou de alguém Para fazer gravação Para fazer fotografia Procure esse cara É sensacional Depois Ele vai estar colocando aqui O telefone de contato Para ele Para poder contratar Para os eventos Beleza gente Esses são nossos patrocinadores E Ju Fala mais um pouquinho Do Daír Vamos lá O Daír E é o seguinte Você tem Você teve Uma escola Certo O que você fazia Lá nessa escola Era escola do que lá? Lá era uma escola De supletivo De primeiro e segundo grau Em seis meses Tinha muita procura? O que época que foi? O que época que foi? Foi de 2009 A 2013 Perfeito E pegou o pessoal De qual faixa etária lá? Só adulto Só acima de 21 anos E era um pessoal Que começou a trabalhar Muito cedo Então capacitou muito Sim O pessoal que não tinha condições De estudar Numa escola tradicional Perfeito Então o que eles faziam? Eles procuravam supletivo Rápido Porém com eficiência Exato Até para se recolocarem E quem está No mercado de trabalho Não saiu Exatamente Porque cada vez Se exige mais Hoje A gente por exemplo Na prefeitura A gente precisa de Ensino superior Para se manter Naquela época Também tinha muito disso Qualquer emprego Vamos colocar um emprego Por mais simples que for Não desmerecendo Nenhum tipo de profissão Porque todas são importantes Mas se a gente for pegar Por exemplo Até para você Ser lixego Para você Hoje precisa ter No mínimo A oitava série Se eu não estou enganado Segundo grau Ensino médio Exatamente Ensino médio completo Então Hoje Para você achar Uma profissão Que você não tenha Que tem nenhum tipo De escolaridade É uma agulha no palheiro Você não encontra mais Não existe mais Não existe mais Hoje uma pessoa Volta a estudar Ou infelizmente Ela está fora Do mercado de trabalho Não tem condição E faz pouco tempo Que isso começou a mudar Vamos colocar assim Parece que Mais uns 10 Uns 10 15 anos Uns 10, 15 anos Que isso começou a mudar Porque A minha avó Meu avô Trabalharam E não tinha Escolidade nenhuma Minha avó Começou a aprender A ler e escrever Com 60 anos Isso porque Eu era o aluno Que ia na escola Aprender Chegava em casa E passava para ela Refletia Eu fui ensinar A minha avó A ler e escrever Entendeu Então olha Pouco tempo O mundo dos empregos Mudou muito Teve muita mudança E quem não Não se atualiza Ela não Não vai conseguir Mais trabalho Infelizmente Não consegue As coisas mudaram Demais Odeir Você fez um projeto Grandíssimo Lá em Paulina Conta ele um pouquinho Para a gente Exato Esse projeto Ele surgiu Em consequência De um problema Que eu tive Eu tive Meu sócio Falecendo um acidente De avião O sócio Do Da escola No colégio Para o ensino Que hoje não existe mais E o que acabou acontecendo Em cima desse projeto Em cima dessa tragédia Eu desenvolvi o meu projeto Na busca de ajudar Quem precisava se recolocar Então para mim Foi muito importante Eu tenho que agradecer O Luciano Ramalho Porque ele Acreditou nesse projeto Ele E me levou Para E é importante Às vezes a gente tem Aquele projeto lindo Maravilhoso Mas a gente precisa De alguém que acredita Precisa De alguém que acredite Porque senão As coisas não se concretizam Então nós Levamos para Paulina O curso aconteceu Eram E é De 10 a 15 20 dias Só falamos De emprego É um treinamento É um treinamento Não é um Não é uma É uma palestra É um treinamento Pegando todas as Faixas etárias Todas as Faixas etárias Desde adolescente Até 16 anos Perfeito Abaixo não pode E Vou fazer uma pergunta Para você A gente está falando De emprego E isso é uma coisa Que nem Eu até conversei Com você nos bastidores Antes de começar Que eu falei Que eu ia te perguntar Eu vou perguntar Para todo mundo que vier Mas Você é o nosso piloto Essa pergunta é boa Essa pergunta é boa Você é o nosso piloto Eu estou perdido A gente só tem coisa boa Para perguntar para você Odeir O que é Sucesso Na sua concepção O que é Para você Uma pessoa Ou um sucesso Para mim Odeir Camargo Eu acho que Sucesso É viver O que você gosta Hoje Hoje Eu sou um profissional Realizado Eu faço Aquilo que eu amo Então é um trabalho Legal A gente escuta Não chega a ser um trabalho Porque a gente Principalmente Digo assim Principalmente Na nossa faixa etária Assim Sabe De 35 para baixo Sucesso para a gente Em si Que está nessa Nessa correria Nessa batalha É ter dinheiro Ser rico Se eu for rico Eu não tenho sucesso Se eu não for Eu não tenho Perdi na vida É isso aí Não tem nada a ver Não Claro O dinheiro sempre vai ajudar Com certeza Eu não sei pode Mas Você pode ganhar um pouco menos E fazer aquilo que você gosta Porque você realmente Você sai dali Realizado Todos os treinamentos Que eu faço Eu olho para trás E falo Valeu a pena É aquela coisa Muita gente ganha Dinheiro demais A gente vê que tem pessoas Que parecem que ganham dinheiro Assim Que não dá para contar Ganham milhões E milhões por mês E gastam metade disso Com tratamento Exatamente Adianta ganhar todo esse dinheiro E não ter uma saúde Para poder aproveitar É isso que a gente está conversando Nem tudo na vida é dinheiro É importante É legal você ter Sabe aquela coisa Se o dinheiro não te faz feliz Me dá o seu dinheiro Mas Porque O dinheiro Claro Ninguém é Feliz Devendo Então isso também Ajuda a pessoa Claro O dinheiro vai ajudar A pessoa a ser feliz Mas dentro daquilo Que a pessoa gosta de fazer Aquele sonho Que a pessoa tinha Por exemplo Hoje a gente está aqui na escola A gente está montando Um podcast de sucesso Porque a gente quer trazer Pessoas para cá Para agregar Na minha Na vida do Ju Na vida do Odair Na vida do Odair Na vida de quem está assistindo em casa Nós queremos trazer pessoas Para agregar Na vida de todos Sim Na verdade E isso me faz feliz Esse podcast está me fazendo feliz A gente não está ganhando nada hoje É uma organização É uma organização A gente está fazendo para gostar Exatamente Eu faço uma pergunta para vocês Quando que a gente alcança o ápice profissional? Quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta Sim Mas tem uma resposta para isso também Eu digo por mim Eu já trabalhei aqui no CNA A gente teve a honra De trabalhar aqui no CNA em 2016 e 2017 Quando a gente foi Um dos destaques do Brasil CNA daqui de Cosmópolis Onde a gente ia Nas convenções do CNA A gente era destaque Todo mundo esperava a gente Nossa participação E eu nunca tinha trabalhado Na área comercial E eu me realizei E eu estar voltando agora para o CNA É sensacional Não tem um dia aqui Que eu não entro com o pé direito Com aquela energia Aquele gás E tudo isso contagia todo mundo Mas qual a resposta para isso Que eu perguntei? E agora? Dá uma dica aí para nós Eu vou falar para vocês Para vocês Quando a gente chega no ápice Quando que a gente alcança o ápice profissional? Onde é? Profissional Claro que Aliado Olha o pessoal Exato O professor não sempre vai estar ligado ao pessoal Ao pessoal Eles não são distintos Sim É uma pergunta que eu estou me refletindo agora Não, cara Eu estou pensando que É simples Sim, porque eu imagino assim Que nem eu vou colocar no meu caso também Neste momento Por exemplo A gente está conversando aqui Eu estou fazendo um podcast Eu conversei com o Ju Essa semana Esse aqui é um projeto que eu estou querendo fazer há 3 anos Hoje eu me sinto realizado Eu me sinto realizado Mesmo não ganhando nada com isso Opa Mesmo não ganhando nada Hoje a gente está fazendo isso aqui Por querer fazer algo diferente mesmo Aqui na nossa cidade E estou me sentindo realizado por isso Ao meu ver Quando eu consigo fazer Dentro da minha área O melhor daquilo que eu me propus a fazer A gente atinge o nosso objetivo Sim O objetivo profissional Se propôs Porém vocês são empreendedores aqui No CNA Sim Eu vou voltar para o corporativo Então a resposta seria Quem alcança o hábito profissional É quando você não procura mais emprego E sim os empregos procuram Faz sentido Faz sentido É verdade Então você não deixa de procurar emprego Nossa, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma Os empregos vêm até a gente Sim A gente começa a recusar Graças a Deus A gente começa a recusar Que legal Porque a gente pode escolher O que eu quero para a minha vida Então isso é muito bacana Isso é muito legal Então quando a gente alcança Eu estou realizado O poder Eu estou curioso desse curso Desse treinamento Que você falou lá de Paulínia Quais eram os temas Que você trabalhava lá? São os mais diversos possíveis Claro O primeiro seria currículo Porque não adianta Tudo começa no currículo Tudo começa no currículo A pergunta que eu faço Para eles O pessoal que faz o meu curso Quem chega primeiro Numa empresa? Eu ou o currículo? Currículo O currículo chega Com certeza Então se ele for um currículo Mal elaborado Mal feito Com erro Seja lá o que for Mas o poder Nós estamos em 2021 Ainda tem essa Do currículo mesmo? Sim Infelizmente tem Porque o currículo Ele vai falar Sobre sua vida profissional Perfeito Porém Tem um porência Nessa história As empresas buscam Os currículos Porém hoje A parte técnica Está em segundo plano As empresas Estão investindo Mais hoje Na parte Humana Da pessoa Pessoal Network E por aí vai Então Desenvolvimento Desenvolvimento Da pessoa Num âmbito de trabalho A parte técnica A gente ensina Ele já vem sabendo Mas a parte humana Não Faculdade Cursos Essa parte já vem Vamos pegar um exemplo Rede social Você falou Por exemplo Dessa questão De Network Que a pessoa faz Essa rede social Hoje Você acha que Influencia Por exemplo Eu sou um pouco Não sou velho Vamos deixar isso Bem claro aqui Tenho 30 anos Não sou velho Eu sou uma pessoa Um pouco mais experiente Eu tenho muita experiência Então Do que uma pessoa De 15 Eu tenho um pouco Mais de experiência Mas eu fui Da época do Orkut Saudoso Orkut Que já criaram Tentaram trazer de volta As comunidades Aquelas comunidades Poder acordar cedo Sim Odeio segunda-feira Então eu sou dessa época Para quem se lembra Até do MSN Eu passei por tudo Eu nem trabalhava Ainda em treino Eu odeio meu chefe Eu odeio meu chefe Eu não sei Estava lá Então Essas redes sociais Que a galera Posta muito Dessas coisas Acaba influenciando E uma rede social Que você acha interessante Criar Por exemplo LinkedIn Está aí LinkedIn O pessoal fala É do momento É do momento Está no momento Você acha que ajuda? Estou desempregado Vou fazer um LinkedIn O LinkedIn é isso aí O LinkedIn ajuda Ele vai ajudar Porque ele seria um Facebook Corporativo Corporativo Vamos chamar assim Porém é assim Se a pessoa não for muito boa em network Não vai adiantar o LinkedIn Pode estar em qualquer rede social Qualquer rede social Você não pode simplesmente Deixar as coisas acontecerem Tem que interagir Tem que postar coisas boas Tem que pensar em tudo É sua imagem que está circulando No mundo todo As pessoas esquecem disso Você é especialista De RH Você já trabalhou muitos anos Mais de 30 anos em RH Selecionando Selecionando pessoas Isso é horrível Nossa Já aconteceu assim Por exemplo Uma pessoa fez um currículo legal Lindo Maravilhoso Foi bem na entrevista Esse é o cara E de repente você chega lá No Facebook dele E fala Pô cara Desanima Já aconteceu? Exatamente Eu tive um caso Há um mês atrás Um mês atrás Eu pensei que ele ia falar Há 15 anos Eu trabalhava na RH Vocês lembram até Mais ou menos Uma pessoa que eu mostrei Sim E as fotos Eram Eram Muito tratadas Porém Não 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 era Trabalhar no Photoshop Trabalhar no Photoshop Porém Quando a gente via A pessoa Não tinha nada a ver Com o Facebook Da pessoa Olhava Até a ver Exatamente Era diferente Muito diferente E a gente acreditou Eu acreditei Com 30 anos de experiência Acabei acreditando Porém Essas pessoas Simplesmente Entraram Numa empresa E Desapareceram Caramba Simplesmente Sem falar nada Sem Sem pedir uma demissão Então a gente Então a gente se engana Selecionar pessoas Não é uma tarefa fácil Ser um selecionador De pessoas Essa é a função Do Red Hunter O Red Hunter É diferente É diferente O que seria o Red Hunter? O Red Hunter É um caçador de cabeças Que vamos deixar muito claro A gente falou de algumas coisas Que o Odeir é Exato Virou Virou uma fonte de renda Sim Eu ganho dinheiro Com isso hoje Claro que não é O meu ponto principal Mas eu ganho dinheiro Com isso Com certeza Então são coisas Assim que Atrás de uma tragédia Atrás de uma De um problema Que a gente passa na vida A gente descobre coisas boas Sim De tudo a gente tira Alguma coisa boa Ah Deixa eu só colocar Uma aberta A gente está conversando Quem está vendo de casa Vai se perguntar Nossa Mas eles estão sem máscara Eu esqueci de falar isso Lá no começo do podcast Todo mundo aqui Fez os testes A gente fez o teste do sangue A gente fez o teste do cotonete Então está todo mundo Testado Testado Nos padrões da OMS Nós vimos O Odeir já tomou até a vacina Já mesmo? Não 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 eu Muito O Odeir eu confesso Tem um pouco De rapaz É melhor É a versão É uma versão É melhor A gente segurando sua mão Não tem gotinha Não tem gotinha O Zé Gotinha O Zé Gotinha não estava Não dá uma gotinha Não viu Uma picada boa Tinha Luiz Amaro Então Todo mundo aqui Está seguro Só para a gente deixar claro Bom Mas vamos lá Eu vou puxar esse tema Que você está falando Em cima de um outro tema Que você falou que Você tinha a sua escola Aqui em Cosmópolis Eu tenho também A minha escola aqui Paralela a esse podcast Que a gente está montando E eu fico pensando Muito um dia Se por exemplo Ela fechasse Eu acho que Eu entrarei Em um tipo de depressão Porque meu Se você ver O seu sonho Uma coisa Você vive aquilo Você vive isso Você vê um projeto seu Crescendo Desenvolvendo A gente está há seis anos Aqui na cidade E se desse errado Cara Eu ia ficar muito triste Sabe o que eu acho Eu vou acrescentar um negócio Todos os negócios São maravilhosos Mas a diferença De ter a escola em si É porque você vê Pessoas ali Realizando sonhos Sim A gente vê as pessoas Crescendo com a gente A gente vê pessoas Por exemplo Que entram aqui Com onze anos Daqui a pouco Vira almoço Daqui a pouco Está em Londres Gente que começa A fazer um curso De idiomas E vira professor Entendeu Hoje transforma Muda a vida Então hoje Eu fico pensando Quando você fechou O baque Que você sofreu Eu tive alguns momentos Nesse fechamento Da escola Primeiro Foi formar Mais de dez mil Pessoas Caramba Mais de dez mil Pessoas Quantas Nossas escolas Ficam abertas? Nós ficamos Doze a treze anos Aberto Ela continua Aberta hoje Com outro nome Com outro nome Porque eu vendi A escola Passei por uma outra Pessoa Até estar Com a escola No momento E está levando Muito bem Ainda por sinal Só que O que que Estava acontecendo Nessa trajetória Toda Como a gente Trabalhava Com o público Adulto A gente não Formou alunos A gente Formou amigos E faz muita Diferença Faz muita Diferença Hoje eu posso Dizer que eu tenho Amigos no Brasil Todo e fora Do Brasil Eu tenho alunos Que fizeram Ensino médio Hoje Que fizeram Ensino médio Na época E que hoje Trabalham na IBM Nos Estados Unidos Caramba Isso é legal Porque Eu imagino Assim Que a pessoa Fica com aquele Senso De Inferioridade Fala assim Ah estou fazendo Um supletivo Não posso Eu tenho limite Eu só vou conseguir Ir até A página 2 E não tem nada a ver Não Porque De tudo A gente tira algo bom Como a Damino falou O que acabou acontecendo Eu era uma pessoa Que Nunca enfrentei Uma sala de aula Para falar Antes Antes Meu sócio É que dava aula E eu era o diretor Administrativo Eu nunca ia Fui para uma sala de aula Dar um recado Era raro Eu morria de medo De vergonha E tudo mais Com a Com a tragédia Da morte dele Nesse acidente O que acabou acontecendo Eu vendi a escola Depois de um tempo Uns oito meses Depois que ele faleceu E Nesse tempo Eu tive que voltar A trabalhar Fiquei um tempo Parado Tudo E voltei a trabalhar Aqui na cidade Cosmópolis Tenho que Agradecer muito O doutor Antônio Reis-prefeito A cidade Que me deu Essa oportunidade Excelente A gente tem que Lembrar das pessoas Claro Como a gente brinca Eu gosto de dar Crédito Para quem merece crédito Com certeza Elcio Trentin Também foi uma pessoa Que me ajudou muito Nossa Amigo pessoal Exatamente Eu gosto muito dele É Um grande amigo Para mim Um irmão E o Lele Perússi Também São pessoas Que acreditaram Em mim E com oito meses Do falecimento Do Fábio Do meu sócio Eu tive que ir Para uma sala de aula Fazer Aulas Para pessoas Desempregadas Aulas Motivacionais E você nunca Tinha dado aula Tinha pavor Nunca Nunca tinha Entrado Numa sala de aula Eu imagino Que a experiência Dá até aquele frio E o pior Aulas motivacionais Como que eu poderia Dar aula motivacional E meu mundo Caindo Então com a tragédia Da morte do Fábio Eu tinha dois caminhos Ou ser uma pessoa Pior na vida Ou melhor Segui a segunda opção Amém Então Desse projeto Desse começo Junto a uma escola Profissionalizante Aqui na cidade Não sei se pode dizer o nome Vamos Vamos Deixa Fica à vontade O momento é seu A Emeb Milton Frungilo Também Ligado Então na época Realmente Foi muito bom A gente Formou muita gente E foi lá Que o projeto Começou Foi lá Que eu conheci o Luciano Ramalho Também E aí a gente foi Para a Paulinha E lá O projeto Deslanchou mesmo Cresceu A gente Formou muitas pessoas Você tem uma ideia Do número De pessoas Que se formaram lá? Uma média De umas 600 pessoas Mais ou menos Com o índice Com o índice De reaproveitamento Em torno De 82% Caramba A pessoa que faz Esse curso Ela consegue Voltar ao mercado De trabalho É porque o grande Problema hoje Dos empregos É que as pessoas Não se prepararem Exato Eu fico maluco Fico maluco Eu vou falar Você vai Quando a pessoa Fala assim Na sua empresa Ela não está precisando Está precisando Só que a pessoa certa Você é a pessoa certa Exatamente Está precisando Você está preparado De 10 pessoas É as 10 pessoas certas Exatamente É isso que acontece Então o grande Complicador É que todos Querem um emprego Mas ninguém Quer se Se preparar Para isso Gente Os empregos Do século XXI Mudaram totalmente Mudaram Não é as 8 horas De segunda-feira Que você vai procurar Entrego É contínuo Você já viu Desentregado Depois do almoço Não existe Não existe É verdade Ninguém Nunca veio Procurar emprego Depois do almoço Mas as 8 horas Temos filas De desempregados Então as coisas Mudaram muito Nesse tempo O Dery Você tocou Numa parte Muito legal Quando eu fiz Os 18 A minha mãe Colocava uma pressão Em mim Para arranjar O primeiro emprego É horrível O primeiro emprego É difícil É complicado Porque você não tem Experiência nenhuma Não Você não tem Vivência nenhuma Tudo é novo Meu Deus Aonde que eu vou E tinha aquele negócio Nossa Hoje é domingo Amanhã Segunda-feira Seis horas da manhã Cedinho Você vai imprimir Seu currículo Você vai levar Nas empresas Tudo e tal É isso aí Mesmo Por exemplo Estou desempregado Estou desempregado Estou desempregado Hoje é quarta-feira Se eu for procurar Emprego amanhã Não Quinta Não Eu espero até segunda Seis horas da manhã E sai Como é que é O que a gente fala Os melhores dias É a partir de terça Terça, quarta e quinta Os melhores dias Para procurar emprego Terça, quarta e quinta Exatamente E tem período Tipo logo pela manhã Não É de manhã Pode dormir um pouquinho Mais a frio Espera passar as oito horas O tempinho As mães que estão assistindo Que estão na garganta Fica tranquilo Por favor Eu queria muito Se a gente tivesse vindo Conversar com a gente Há uns Dezoito anos atrás Para falar isso Para minha mãe Não, mas dezoito anos atrás As coisas eram um pouquinho Interimente Isso é verdade Exatamente Hoje as coisas mudaram Hoje a gente procura emprego Sentado dentro de casa O home office bombando O home office está bombando E cada vez mais Então o que acaba acontecendo Você procura mais emprego A gente fala muito Do currículo de papel Mas o currículo de papel Ele está se tornando obsoleto Ah, e-mail WhatsApp Sim Então eu posso Fazer uma entrevista De emprego aqui Para trabalhar na IBM Nos Estados Unidos Porém Temos que nos preparar Por isso que a gente Desenvolve alguns temas Como currículo Tem currículo parte 1 e 2 Tem network Entrevista de emprego Via Skype Planejamento de vida profissional Será que alguém planeja De vida profissional? Nossa Nós aqui Temos uma deficiência Muito grande De cursos técnicos Na cidade Sim Tivemos há anos atrás Existe um projeto Hoje Que o prefeito Atual Está fazendo Para voltar Os cursos técnicos Tomara A gente está torcendo Para isso Deus abençoe o amor E eu gosto muito Do trabalho dele Gosto muito Do trabalho dele Sim Gosto muito Então Porém A gente tem que Até eu E mais uma pessoa Estamos trabalhando Nesse projeto Para saber Quais cursos Também devem vir Porque não adianta Colocar os mesmos Cursos que tiveram Na década de 90 São cursos que hoje Corte de costura Não Nem esses São cursos De processamento De dados Contabilidade Perfeito Foram muito bons Na época Existiu o momento deles Existiu o momento deles Hoje Qual curso hoje Que seria legal Assim Ter Encontro Nessa parte Dois cursos Que eu falaria Com toda certeza Enfermagem Técnico de enfermagem Porque Com a pandemia Não adianta Bombou Tem muita gente Lembrando que Um técnico De enfermagem Não vai só trabalhar Em hospital Ou clínica Pode também Trabalhar como cuidador Não cuidador de idosos Isso não existe Mais nessa palavra Cuidador de idosos É cuidador Coisa de quem precisar Exatamente Cuida de uma pessoa De 18 20 30 50 100 100 Perfeito Eu até vejo Isso até é uma coisa Meio que em padrão internacional Se você for levar Por exemplo Eu conheço um projeto Que é o AuPair Já conheço pessoas Que foram para o AuPair E muita gente acha Que o AuPair É uma coisa Que é só para cuidar De criança Mas não Você pode cuidar De idosos No AuPair Você pode cuidar De um adolescente De 15 anos Vai na necessidade Da família Às vezes o adolescente Não pode dirigir A família americana Precisa de alguém Que possa Levar o adolescente Trazer E contrata o AuPair Então se você Imagina se um padrão Internacional Não é assim A gente vai se limitar A cuidador só De idosos E a pessoa Às vezes por falta De conhecimento Fala assim Ah eu nem vou fazer AuPair Porque É um dó de criança Não dói de criança Sim Nós temos uma deficiência Gigantesca De cuidador Homem Nós não Temos cuidador Homem É verdade Eu acredito Que aqui na cidade Cosmópolis Que eu conheça Dois Que eu conheço Somente dois Nossa eu não conheço Ninguém Não é até um amigo Pessoal meu Carlos parabéns Por esse trabalho Então são pessoas Que realmente E é um trabalho Importantíssimo Até assim E lembrando que É muito bem remunerado Perfeito Perfeito E não acha Não Não temos Eu tenho uma amiga Pessoal De Campinas Que se ela Se especializou Numa clientela Mais seleta Então hoje Ela ganha Imagina quanto Que ela ganha Por mês Quinze mil reais Ela ganha Quinze mil reais Ela saiu De um hospital Do Samaritano De Campinas Que é excelente Que é excelente Ela se especializou Ela migrou Para o curso De cuidador E hoje Ela ganha Quinze mil Ela já comprou O apartamento dela Ela viaja Para o exterior E ela tem Três pacientes Somente Porém Ela cobra Cinco mil reais De cada paciente Eu conheço Médico Que não ganha isso Exatamente Porém Ela se especializou Sim É uma área específica Com um cuidado específico Que ela ganha Cuidado específico Quando você encontra Quando você encontra o nicho E é isso que está Às vezes tem muita gente Que quer perguntar Sobre empreendedorismo O que fazer Mas Estou parado em casa No rádio de trabalho Isso É um exemplo De uma empreendedora Ela encontrou o nicho específico Ela se especializou A gente precisa Ela viu uma vértice Do ramo dela Que era a enfermagem Para se especializar Abraçou Então hoje Ela só trabalha com classe A Então Ela especializou Para um público seleto Então Para cuidar de um idoso Hoje Ela não cobra Menos do que cinco mil Caramba E o Roderio Você estava falando Da parte masculina Masculina Nesse trabalho E em alguns casos Agrega muito Assim Ter um cuidador homem Porque às vezes Você vai Cuidar por exemplo De um idoso Pesado Alto Você precisa De uma força Lembrando que Homens também Ficam os doentes E eles tem muita vergonha De uma mulher cuidar deles Só nós temos que necessitar Também Do público masculino Não Eu mesmo Se eu chegar num momento Eu vou ficar Extremamente vergonhoso De ter uma O homem é vergonhoso Sim Sim É esquisito Sim É esquisito Mas por que você acha Que as mulheres Vão mais Você acha que é um tipo De sei lá Um instinto maternal Que faz elas Querem cuidar mais Sim E ainda O preconceito Sobre o público masculino É muito grande É Ainda tem isso Existe ainda Algumas profissões Ainda Ainda tem esse preconceito Então muitos homens Acabam não trabalhando Nessa função E as vezes perdendo oportunidades Grandes oportunidades Não Que nem Quindos e mil reais Que oportunidade é essa As vezes a gente percebe Um trabalho administrativo Que ganha seus dois Três mil reais Quando bem remunerado Se contenta com isso Se contenta com isso Enquanto pode ganhar Com um paciente Cinco mil reais Legal Poder Mudando um Volto a falar A única coisa É se especializar Sim Exato Precisa Um bom curso Não é chegar E eu cuido Exatamente Lembrando que tem cursos Em enfermagem Trabalho de graça Caramba Acho que é O próximo A gente poderia Estar convidando Nossa amiga Sônia Para isso Sônia Queremos você aqui Sensacional Oder O seguinte Como você Que é especialista Nessa parte de RH Red Hunter Como você Analisa assim O pessoal aqui Da nossa cidade O que a gente Está precisando Que a gente Sempre fala Eu acho até injusto A gente sempre Deixa assim Talvez seja até Do brasileiro Isso Sempre a culpa É do outro Sempre a culpa É do governo É do estado É da prefeitura Sempre é isso E as vezes A pessoa também Reclama que não tem emprego Mas não procura Também se especializar Ou as vezes Procura errado Sim Fica Fica mudando de área Toda hora E na sua visão Que você é especialista Nisso O que está faltando Aqui para o pessoal De cosmópolis Para a gente Fazer uma necessidade De decorar Tem que acordar Para a vida Não tem outro jeito Então Se eu viver Na minha zona De conforto Que é a minha casa Procurei Entender Naqueles mesmos locais Que eu estou Sempre habituado Na bolha Se não estourar A bolha Para não estourar a bolha A gente não vai sair Dessa zona De conforto Que nem nós oferecemos Tem que agradecer a vocês Porque vocês abriram as portas Coisa que muitos outros locais Não fizeram Se vocês acreditaram no projeto Nós fizemos isso Fazemos ainda Sem fins lucrativos E às vezes a gente tem que esperar Um mês Para ter pessoas Interessadas em se informar Em algo gratuito Exato Algo gratuito Enquanto que Campinas Ou outras cidades Cobram Exatamente Esses cursos Que a gente dá Junto ao CBA E outros lugares Em Campinas Ou outros locais A gente não pagaria Menos de 3, 5 mil reais Por pessoa Aqui é de graça A gente está falando De um curso Que a gente faz Durante uma semana Eu falo Por experiência própria Eu já fui Entrenamentos em Campinas Sim De outras empresas Para falar sobre Por exemplo Marketing digital Para falar sobre vendas Atendimento Atendimento Qualidade Gestão de pessoas Isso aconteceu No próprio Shopping Dom Pedro Porque o Shopping Dom Pedro Tem um espaço lá Sensacional Para fazer essas coisas E cara Eu paguei na época Mil reais Para fazer um treinamento E não tinha só eu Tinha Na época O auditório lá É enorme Eu acho que tinha 600 500 600 pessoas Eu acho Para poder assistir a palestra De um dia A gente está falando De dois Três dias E de graça E a pessoa não vem Assim Para quem está Assistindo A gente não sabe Do que a gente está falando Aqui no CNA O Odair Ele vem Todos os meses Para dar um curso Uma introdução A um mercado de trabalho Aí Ensinando Como ele falou Fazer currículo Empreendedorismo E outros assuntos Que ele vai Falando aqui Conosco E Essa primeira semana É gratuito Essa primeira semana Ela é de graça E muita gente Não vem A gente chega a chamar 30 pessoas Às vezes E vem 8 6 Sabe Então é por isso Que a gente está falando Que a gente sente E eu não falo Que isso é uma coisa Só de cosmópolis Mas de uma forma geral Isso é uma coisa Que eu sinto Em todo lugar que eu vou As pessoas sempre querem Mas não corre atrás Não corre atrás Além de não correr atrás O que que acontece É aquela coisa Que a gente carregou Muito na vida O que é da minha cidade Não presta Presta gente A grama do vizinho É sempre A grama do vizinho É sempre mais verde Mas a nossa grama Também é verde É o seguinte Um detalhe Que você falou No seu curso Nesses dias Que você veio A gente tem Esse costume mesmo A todo desempregado Preciso procurar Emprego De Paulínia Na Campinas Exatamente E A gente não vê Nesse lado Limeira Americana Por que? O que acontece? Não sei Primeiro A gente Nasceu E cresceu Procurando emprego De Cosmópolis Paulínia E Campinas Servem pra lá Sentir do capital Exatamente São Paulo A gente fazia Essa trajetória Principalmente Que eu acho Que a replama Petrobras Fica no lindo caminho Exatamente E muita gente E muita gente Para na refinaria Sim Porque a gente não sabe Onde é Cosmópolis A nossa cidade Universo Ela é muito próxima De Campinas E Paulínia Fica no meio Então Paulínia É a maior Refinaria do Brasil É É a maior Refinaria do Brasil Se não é maior Está ali É a maior É a maior Então a Petrobras Que tem aqui em Paulínia É a maior do Brasil Então No auge Da Petrobras Quando ela estava Todo vapor Chegava a ter aqui Em Cosmópolis 20 mil pessoas De fora Exatamente Porque tudo estava Na refinaria Mas o que aconteceu Com a Lava Jato Muitos Empeleteiros Acabaram Desaparecendo Desaparecendo Exatamente Essa palavra Então o que acabou acontecendo O desemprego Assolou Cosmópolis Então foi uma coisa Muito complicada Porque Grande parte Da população Trabalhava na área Da refinaria E hoje Tem que se reinventar Então aí Que aconteceu O empreendedorismo E a pessoa Às vezes Não abre a cabeça Que tem Não abre Não abre E o Brasil É um dos países Mais empreendedores Do mundo Exatamente As pessoas Elas buscam Abrir comércios Buscam ferramentas Eu acho que É até Uma contravenção É um dos países Mais empreendedores Do mundo Com o maior Número de empreendedores Do mundo Abre-se empresas No Brasil Todos os dias Mas ao mesmo ritmo Você encontra pessoas Que estão no caminho oposto Exatamente Pessoas que não se especializam Que não buscam nada Que não fazem cursos Que se contem Às vezes com o mundo Então eu volto Voltando ao problema Do trabalho Do emprego Paulinha Campinas Por que não Limeira A Tumogueira Que parabéns Está crescendo bastante Americana Americana E outros lugares Porque Primeiro é cultural Que a gente nunca foi Nós não fomos criados A procurar emprego Talvez seja O fator mais Forte Exato Agora Tem um outro agravante Nós não temos Condução para isso Infelizmente Vai ser Vai ser Para Campinas Para Paulinha A gente tem um fluxo De ônibus gigante Para Americana Limeira São poucos E a estrada Também A estrada Mas eu acho Eu falaria mais A nível de ônibus Mesmo Porque Ir trabalhar todo dia De carro Pesa Tem até Tem Aqueles horários Ou você pega Sete da manhã Ou sete da noite Não dá Não dá E aí Para as empresas Também Vamos dizer assim Arcar em concurso E colocar um fretado Às vezes Para vir buscar Cinco pessoas Não compensa Por isso aí fica uma dica Para os novos governantes Para acordar E investir nessa parte Sim A gente precisa Precisa despertar Um outro lado Porque a população Precisa de emprego Sim Por um lado Nós temos As pessoas que não buscam Nada Estão paradas Fazendo um conforto Não buscam uma qualificação Não buscam novos horizontes Se contenta com o mínimo Exatamente E outras pessoas Continuem Não insistindo Nessa trajetória Lembrando que O mundo Hoje Se antigamente Era Já era Muito corrido Era muito Que eu falaria Muito desfrutado Após a pandemia Vai se tornar Mais ainda Provavelmente impossível Alguns anos atrás Eu lembro Do meu avô falando Que por exemplo Meu avô era de Minas Ele falava Que passava Carro de som Oferecendo emprego Porque as vezes Passava carro de som Nós tivemos isso em Cosmos Claro que não Para trabalhar aqui Mas recrutavam pessoas Passava carro de som Anunciando que ia ter Uma processo seletivo Porque estava precisando de pessoas Hoje em dia Não é que não precisa mais Mas é que nem a gente está falando O processo seletivo mudou O jeito que você encontrar Essas pessoas mudou E as pessoas que são necessárias São outras Poder E uma coisa que eu vejo Muito assim As vezes a pessoa consegue O trabalho Mas o mantém Não mantém Por que? Porque é um problema De relacionamento Eu acho que esse é um problema De Cosmópolis Não é Não é É em geral As pessoas ainda Elas buscam somente O trabalho Elas não querem ver Se terá um novo horizonte Lá dentro ou não O profissional Que O desempregado Vamos dizer assim Chega para nós E fala assim O que que a empresa Oferece benefício A gente nem lembra mais De ser funcionário Tudo bem Nós precisamos De benefício Porém o maior benefício Está lá É o emprego Depois o que ele conquistar É merecimento dele Então o grande Agravante Das pessoas ainda É simplesmente Buscarem isso aí Elas não fazem Uma trajetória profissional E as vezes São coisas simples É um atendimento É um atendimento Coisa boba Lembra em 2021 A gente está falando De atendimento Ao cliente A gente fala Muito disso Pelo amor de Deus A gente fala muito A gente vê muito Nas redes sociais Facebook Instagram As pessoas reclamando Do comércio local Tem bastante Porém Qual desses comércios Inverse em treinamento Sim Porque as vezes a gente Coloca todo mundo No mesmo pacote Mas não é isso Não é Temos pessoas maravilhosas Ali Mas temos também Os maus Atendentes Porque a gente sai daqui Vai para os shoppings A vida Iguatemi Dom Pedro E ficamos maravilhados Com o atendimento deles Na realidade Eles são treinados Constantemente Então pessoas que se treinam Conseguem Horizontes maiores E isso serve Para o comércio Para tudo Para os comércios Inclusive A gente estava conversando Ontem Com a empreendedora A gente ficou Maravilhada aqui Pessoa sensacional Jessica Padua E a gente falava Exatamente disso Sobre treinamento Capacitação Com as pessoas Exatamente Porque aqui É uma cidade Que tem muito comércio Então se você pegar E falar assim O Forte de Cosmos É o comércio Então a gente pega assim E fala assim O Forte é o comércio Então o atendimento Deve ser ótimo Porque eles são especialistas Em empreendedorismo Lá deve ter Maquininha Deve ter PIC Deve ter tudo E tem estabelecimento Que não tem maquininha De cartão Você de cidade grande Que Cosmópolis Não é pequeno assim também É Mas Você de cidade grande Não consegue Acredite se quiser Acredite Acredite se quiser Tem comércios Que não tem maquininha De cartão Você quer passar No crédito No débito Você não pode ir Não dá Não dá Se essas empresas Não acordarem Para a vida Realmente elas vão ficar No século XX Caramba Sim Vamos dizer É evolução Do comércio É a mesma coisa Migrando de novo Para os desempregados Sim Quem não Se projetar na vida Quem não se especializar Quem não se preparar Não vai conseguir Fica para trás Eu acho que essa É um dos pontos fortes Das franquias Porque a franquia Ela dá toda a estrutura O padrão de atendimento Nosso é esse O nosso produto É de paridade O treinamento É constante Exatamente Por isso que essas empresas Fazem diferença No mercado E às vezes Por exemplo Eu tenho uma lojinha pequena Estou estourado Estou vendendo Mas daqui a seis meses Vem uma franquia Sim De estudar Exato Sim É uma coisa tão simples É só treinar É só capacitar Esse pessoal Não dói Não dói Não dói A gente É menos que a docina da covid É menos que a docina da covid Eu vou falar Eu vou falar De um serviço Que eu estou usando Só para vocês terem ideia Gente Eu vou comendo aqui Que está maravilhoso Não Só eles estão comendo Eu não A gente está falando Que eu der comer Mas ele está com vergonha Daqui a pouco a gente quebra a vergonha dele Mas Por exemplo A gente está falando Às vezes tem custo algumas coisas Sim Mas tem tudo O seu treinamento não tem custo É só entrar em contato E falar Quero fazer Por exemplo Ligou aqui no CNA de Cosmópolis Vai fazer o seu treinamento Existem outras ferramentas Que complementam Por exemplo O Google Tem o Google Primer Se eu não estou enganado Que é gratuito Para todo mundo Que quer ser empreendedor Até mesmo digital Com treinamento gratuito Eu não sou patrocinado pelo Google Se quiser patrocinar a gente O Google Estamos aceitando Mas É gratuito Então É que a gente está falando Muitas vezes Pode ser a falta do conhecimento Muitas pessoas não conhecem Algumas coisas Que nem O seu treinamento A gente está tentando Divulgar bastante ele Essa ferramenta do Google Nem todo mundo conhece Mas Eu sinto que Muitas pessoas Ficam estagnadas No mesmo ponto No mesmo lugar Por muito tempo E não evoluem Não evoluem O que eu falo Muita gente ainda Não percebeu O que está acontecendo Muita gente Não é pouco Não é pouco Porque a gente Oferece treinamentos Eles vão vendo Chega em casa O Facebook Está bombando Gente perguntando Sobre um trabalho Convidamos Eles não aparecem Se você pedir um currículo O cara demora 5 dias Para mandar Exatamente E manda mal feito E manda errado E manda errado Aí que está Aquilo que a gente Falou no curso Quanto tempo Eu como selecionador De pessoas Demoro para analisar Um currículo Quanto tempo 5, 10, 15 minutos Para você analisar Um currículo Analisar um currículo Quanto tempo Que eu demoro Olha Acho que pela sua experiência Deve ser algo muito rápido Eu não vou jogar 3 minutos 3 minutos Lelei Essa é para você também 3 minutos 3 minutos Porque assim Você evidentemente Tem que ler Não sei se Por exemplo Por um selecionador Ah, errei uma palavra Já estou fora Tudo É um agravante Tudo é um agravante O nosso olho Foi treinado para isso Então Eu e mais uma pessoa Que nos move A gente não demora Mais do que 15 segundos Para analisar um currículo Caramba Às vezes Em 5 segundos A gente classifica Outros classificam Um candidato Mas Mas como assim É pela estrutura Estrutura O nosso olho É treinado para isso Eu tenho uma pergunta Muito boa Cuidado, hein Eu tenho uma pergunta Cuidado Pode foto No currículo Não, não pode foto Isso é proibido Mas por lei? Por lei Não pode Porém muitas empresas Ainda atuam Mas tem multa Para a empresa Não, acaba não Porque as pessoas Acabam não Não indo atrás Mas não pode Às vezes a gente fala Até por falta de conhecimento Sobre o assunto Não é recomendável O que a gente fala Mas tem algumas empresas Que exigem Mas aí Não é certo Não é o correto E tem algo assim O porquê disso? Pode gerar discriminação De qualquer Não é contra Uma classe social Credo Raça Seja lá for Não tem nada a ver É um conjunto De coisas que podem Gerar Um mal estar Ali como candidato Então Um pré-julgamento Exatamente Preconceito Preconceito Não um preconceito É um preconceito Um preconceito A gente cresceu Desse jeito Então muita Não gostei da cara Desse não Exatamente E às vezes É algo até Inconsciente Eu estava falando Que a pessoa faz De propósito Porque assim Vamos ser francos De propósito Vamos ser francos E realistas Naturalmente O corpo Quando você Vê uma pessoa Pela primeira vez Ele vai criar Dentro das coisas Que você conhece Uma impressão Da pessoa É um preconceito Que você tem Sobre as pessoas É o que eu falo No curso Entendeu? Na vida profissional A primeira impressão É que fica Sim ou não Na vida profissional Cara Sim Sim Se for um processo Seletivo Sim Na vida profissional Às vezes Você vai bater o olho Poxa Eu não gostei Da camisa vermelha dele Pronto Eu não quero Não gosto de vermelho De repente Eu não gosto De xadrez Então Eu não quero Damiro Então Na vida profissional A primeira impressão É que fica Porque hoje Os processos seletivos Eles demoram Às vezes Seis Sete Entrevistas É muito tempo Sim Hoje está Muito prolongado Está muito Prolongado Não adianta Faz presencial Faz online Exato Faz online Presencial Teste A pessoa acha que já está trabalhando Já estou trabalhando Já estou ganhando A dinâmica de grupo As pessoas morrem de medo Morrem de medo De participar De dinâmica de grupo Dinâmica Morrem de medo Morrem de medo E essas dinâmicas Para quem é especialista Como você Você consegue analisar Bastante coisa? Com certeza É muito Funciona de verdade Isso aí O que é técnico É técnico Quem é você Você vai aparecer Numa dinâmica de grupo Você não consegue mentir Não adianta Eu já fui em algumas empresas Que eu juro para você Quando eu procurava Bastante emprego Eu fui em algumas dinâmicas Eu falei Não, o cara não está analisando nada Não é possível Não é possível Porque ele está tirando Alguma coisa desse negócio O que é aquele teste Do risquinho? Ele está jogando Uma bola de lã Um para o outro O teste do risquinho É o teste palográfico Que a gente usa Para caráter Funciona muito É que nem o exame O que é isso? É, explica o que? Teste o que? Não, não Eu não posso explicar muito Não, mas Como é o nome do teste? Palográfico Palográfico É Existem alguns testes hoje BI Palográfico Varted E outros Mas para descobrir Por exemplo o que? Como a pessoa é Como ela vai se comportar No trabalho Se essa pessoa Por exemplo Uma pergunta que eu ouço muito É Qual é a sua visão Da empresa Daqui a 5 anos Isso daí é uma É uma pergunta robótica As pessoas vão A gente vai apertar o botãozinho Eu vou responder Aquilo lá Não tem nada a ver Então as coisas mudaram muito Então Tem Tem Eles O pessoal tem que acordar Para a vida Não tem outro jeito Mudou muito jeito Se a gente faz um treinamento De 20 De 10 a 20 dias 3 horas por dia Falando de emprego Chega ao prazo De 10 dias De 15 dias Ainda tem tema Então o mundo dos empregos É muito amplo Por isso que é legal Este curso Porque a pessoa Aprende todos os detalhes A gente tenta Passar É muito horrível Até esses testes Tudo 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 Não faz da pergunta O que é aquele teste do risquinho Eu estou curioso Eu quero saber Eu quero saber O que é Aquilo é o palográfico É um teste de atenção concentrada Ou seja Explica Eu entendi A gente vai analisar Como a pessoa Se comporta Durante o trabalho Durante o dia todo Um teste de atenção Você vai conseguir manter o foco No que ela está fazendo Não posso explicar muito Se não Entrega É que nem o teste grafológico Você presenciou O teste grafológico É muito legal O pessoal Ama o teste grafológico É top É top Não é assinatura Não é assinatura É letra Tipo A pessoa escreve uma redação E pela redação Você consegue Exatamente Analisar pontos específicos Da vida da pessoa Porque assim Como você é selecionador Às vezes Por exemplo Pode ser que você Precise de uma pessoa Muito criativa Uma pessoa Assim Controlada Essas coisas Dá para ver nesse teste? Dá Dá para ver Tudo isso aí Nesses testes São Bem Bem incisivos Porém Pela letra Exatamente Porém não é um teste Que vai fazer você conseguir Ou não um emprego É um conjunto de coisas Sim E eu fico pensando Eu já tive que no cartório Renovar minha assinatura Com umas duas, três vezes De jeito A gente acabou Se analisando Mas porque a letra muda Com o tempo Não muda Isso não quer dizer Alguma coisa? Sim A nossa letra Mudou durante a vida toda Se você teve um problema Se você passou por um A morte de alguém Qualquer coisa A nossa letra altera Então A gente reflete na letra Circunstanciais A gente reflete na letra Pode pegar uma letra sua hoje E de 15, 10 Que você nos altera Com um caderneta de escola Aí também é muito O teste grafológico Ele geralmente funciona Desde que a personalidade Da pessoa já esteja formada Sim, mas para comparar A diferença da letra É que nem, sei lá É a evolução Estamos com 30 anos hoje Vamos pegar a média De 10 anos atrás Vá com 20 Na faculdade Quando está fazendo faculdade Vai ser bem diferente Provavelmente do que é hoje Sim Porque é o momento Que a gente está vivendo A morte vai ficar mais feia Eu refletindo Não tem nada a ver A letra feia Com teste grafológico Não tem nada a ver Nada a ver É uma junção de uma letra Uma letra deitada para a direita Para a esquerda Para cima Para baixo Pontos Dá para ler o meu garranjo Os garranjos são ótimos Reviando muitas coisas Roder Eu imagino assim Refletindo um pouco Vamos supor que você fez um teste Analisou o currículo Duas pessoas Altamente qualificadas Tem os cursos técnicos ali Que você precisa E foi indo Foi bem nas dinâmicas Tudo Aí esse teste vai Você usa ali Sim Porque você fica em dúvida Às vezes não dá para contratar os dois É incrível ter os dois Mas Pô Precisa de um cara mais Controlado Mais criativo Um cara mais criativo Sim O teste vai Precisa de um cara mais organizado Vai ajudar A somar Mas volto a falar Não é ele que vai decidir Não é ele Não é ele que vai decidir Talvez seja por isso Que tem empresas que façam Que nem você falou Seis Sete Eu tive empresas que fizeram nove Pelo amor de Deus Nove Entrevistas Mas já estava correndo salários Não estava Infelizmente não É muita coisa Porque hoje tem muitos empregados Muita gente Então as empresas podem se dar o luxo De pedir o que quiser O que quiser Eu gosto de falar da nossa cidade Eu sempre vou Eu sempre vou puxar para cá Mas sem problema Puxa para a terrinha Puxa para a terrinha Mas sem problema Tem algum lugar daqui Que você fala Cara Vai lá Que lá Tem um atendimento top Tem algum funcionário assim Legal? Tem sim Só não posso dizer nomes Não posso citar nomes Mas a gente Que eu falo Que nem eu falo no curso Nós aqui Podemos nos projetar em São Paulo Ser um artista da Globo Nós temos casos aqui De gente que saiu daqui Sim, eu conheço Eu conheço pessoas Claro Então são pessoas Que se projetaram A gente tem que acreditar No nosso potencial Eu vejo que cosmópolis Grande problema de cosmópolis Também que as pessoas Não acreditam em si próprias Sim Eu acho que está faltando Um pouco de autoestima É E o pessoal está esperando A pandemia Acabar Não dá tempo Gente, eu amei a pandemia Por um lado Esse lance de ter que ficar em casa Eu aprendi muita coisa A gente se torna muito mais produtivo Que nem A gente se reinventou Eu tenho um emprego fixo Tudo Mas assim Como eu coloquei No meu portfólio Eu tenho um canal No Youtube De vídeos Onde que eu ganho dinheiro Então é assim E eu Aprimorei isso Na pandemia Eu estudei um pouquinho Eu vi o que era interessante E tudo E hoje O tipo de vídeo Que você faz Nesse canal seu São E divulga aí Fala qual é o seu canal Alguns Oler e Camargo Fotos e emoções São vídeos corporativos Ou aquele lance De fazer para aniversário Casamento Por que que para mim Deu muito certo isso daí Porque todo mundo Hoje fica dentro de casa Todo mundo tem Uma TV smart Dentro de casa Então eu coloquei Esses vídeos No Youtube Onde você pode assistir Em qualquer parte do mundo Onde antigamente Era limitado A um pendrive Alguma coisa assim E são vídeos assim Que contam a história Da pessoa Exatamente Das emoções Então eu desenvolvi Esses vídeos Com fotos de Facebook Que eu roubava Pegava emprestado Pegava emprestado Consegui nascer E colocava a música Que a pessoa gosta Aquelas musiquinhas De vídeos antigos Então para mim Deu muito certo A pessoa que quiser Te contratar Para fazer esse vídeo Você está fazendo Por que não Legal Qual é o teu canal mesmo? O da Ericka Margo Fotos e emoções Muito bem A gente estava falando De atendimento Daqui de Cosmópolis Um caso muito legal Que achei que você comentou Nas suas aulas Foi do Bom Dia De um atendente Conta aí Qual do Bom Dia? Desculpa Pode falar Vamos evitar Vamos evitar Vamos evitar Vamos evitar Mas é uma empresa Excelente Desculpa A gente É só uma coisa Mas é assim É só coisa boa Lembra É o seguinte Tem um lugar Aqui na nossa cidade Que é excelente Excelente Padrão de qualidade Altíssimo É referência Vamos falar o segmento É mercado É um mercado É um mercado Aqui na cidade E lá Tem várias Várias atendentes Sensacionais Todo mundo lá É uma empresa Que investe em treinamento E tem esse resultado Ela é líder De mercado Pronto Acabou Não tem No outro Pode entrar O mercado Que quiser Esse mercado Da nossa cidade É líder Acabou É referência E uma dessas atendentes Se destaca no meio Do pessoal Que já é bom Exatamente Porque é algo Tão simples O que eu falo É um bom dia Será que se a gente For caixa de supermercado Ou qualquer outra coisa A gente pode Galgar cargos maiores Sim Porque toda vez Que eu passo por ela Eu gostaria De tirá-la Daquele lugar E referenciar ela Em outra empresa Só pelo bom dia Dela Porque ela Olha nos olhos Não é simplesmente Deve que eu creio Deve que eu creio Deve que eu creio É um bom dia Verdadeiro Exatamente É quase cantado Mas ela É realmente Bom dia Bom dia Ela fala um bom dia Igualzinho Então essa pessoa Virou referência Para muitas pessoas É gostoso Você procura Você está ali Com as suas coisas Você procura Mas sabe aquela questão Que a gente está falando Das pessoas Sempre estão Buscando mais conhecimento Buscando o curso Se profissionalizando Isso é um exemplo De um livro Que eu li algum tempo atrás Que eu não lembro O nome do autor Mas chama O Líder 360 Muito bacana Porque ele fala Que de qualquer ponto Da sua empresa Você pode ser um líder ali Você não precisa ser um líder Propriamente tinto Mas a sua influência Lá dentro Pode exercer Liderança Pode exercer Liderança Sobre as outras pessoas E eu acho Engraçado Que o contrário Também tem Tem E a gente acha É mais fácil Que o contrário Claro Não vamos citar nomes Nem nada Mas não vamos Tem um lugar Toda vez que eu vou Eu sou mal atendido Parece que é Norma da empresa Sim Vamos atender mal Não sei Não sei Você chega lá Eu vou contar a minha experiência Você chega lá Bom dia Eu Bom dia É cartão? E eu sou chato Bom dia É cartão? Bom dia Sim A moça tem Ela faz essa carta Bom dia É cartão? A minha vontade Ele falou Ah, era cartão Não, mas agora É do dinheiro Só para comprar É norma Da empresa Atender mal É que nem Nesses supermercados Que a gente já Criam em Debtocrédia 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 Quanto ela não Falar bom dia Eu não respondo Eu fico calado É claro É educação É um ser humano Que está do lado Não é uma máquina Em qualquer coisa Num telefone Nossa, gente O que é o seu? O que é o seu? Tem comércio aqui Que fala Parece que a pessoa Fica com tanta Pregnete aterna Que ela quer comer Até a sua área Não fala O que é o seu? O que é seu? O que é seu? Come palavras, cara Tem gente que nem fala nada Não é só Então, voltando Nononquili Você perguntou O que era um Headhunter Perfeito Então, a gente Um selecionador de cabeças A gente procura Pessoas diferentes Que são difíceis De encontrar Exato As famosas Moscas brancas Não acha uma mosca Dá um exemplo aí Para o pessoal Ainda que Entendeu Mas Um exemplo É assim A gente precisa De pessoas diferentes No mercado E tem umas Que se destacam Pela educação Mas seria Por exemplo Ah, eu quero Seria bem Bem Específico Com muitos filtros É Tipo assim Ah, que era uma pessoa De 30, 35 Que saiba Dois idiomas Que tenha Formação Engenharia É isso? Exatamente isso E ainda procura Um Vamos dizer Um estereótipo Com perfil X Vamos supor É aquele cara Aquele cara Vamos supor Vamos dar um exemplo Sei lá Você precisa de alguém Para fazer um comercial Para achar um pôr de cacho Isso que eu ia falar Então você tem que contratar Alguém que tem cachos Para fazer o comercial De chão pôr de cacho Entendeu? Não faz sentido Contratar alguém Com cabelo nisso Para fazer um comercial De cacho É mais ou menos Nessas vertentes Assim Por exemplo Que você queira Eu tive um caso De uma empresa Um farmacêutico Que ela me pediu Um motorista Mas o motorista Tem que ser segurança Então O cara tinha que ter Acima de 1,85 Um forte Intimidador É Porte físico Forte Tatuado Então São perfis em empresa Sim Por que? Além dele ser Um motorista Particular Ele seria o segurança Então ele teria que Intimidar de alguma forma Não só dirigir o carro Que o cara abrisse a porta Exatamente Se sentir seguro Então a gente vai encontrar Num mundo normal Dos empregos Não Então a gente vai Onde que eu vou procurar Um profissional desse? Vou procurar Numa agência De Numa Numa academia Numa agência de modelos E por aí vai Isso aí existe Então Existem E tem Às vezes Um tipo de carteira Exatamente Se não dá pra viajar Os cedifrantes Geralmente Eles não trabalham Ligados a nenhuma Consultoria de pessoal Eles são independentes Nós somos independentes Sim E é uma função Que é até difícil de achar A gente trabalha Assim Madrugada Às vezes eu entro No Facebook No Instagram E fico procurando Pessoas No perfil Que as empresas pedem O contrário Também existe Por exemplo Sei lá Eu quero achar Uma Uma vaga X Eu sou formado Em engenharia do petróleo E eu tô achando difícil Arranjar um emprego Pra mim Legal Legal Tô desempregado Arranja um trabalho Pra mim Quer trabalhar O Daer O que você quer fazer Pra mim Então Existe isso aí Hoje Hoje a gente A gente trabalha Também Nesse A gente A gente Procura emprego Você fica em casa Então Só que Tem um custo Meio complicado É um custo Barato É porque O tanto que uma empresa Vai pagar Pra você encontrar Alguém É entre aspas O mesmo custo Que você tem que cobrar Pra você encontrar Uma vaga Pra essa pessoa Eu entendo dessa forma Não sei se eu tô pensando Do jeito certo Porque Não deixa de ser um processo Seletivo que a pessoa Tá fazendo Pra encontrar uma empresa Exatamente Porque Funciona ao contrário A gente sabe Que tem empresas Também que são complicadas Não só tem Empresas que são difíceis Sim a pessoa A coisa é Bem difícil Então temos Todos os lados De um processo De seleção É A coisa é bem complicada O Daer E tem aqueles casos Eu não sei o nome Específico Sem dúvida Não Você Você vai saber Daqueles lugares Por exemplo Cadastre Cadastre o seu currículo Enviaremos A Vaga Cadastre gratuitamente Por sete dias Nossa Não é vírus Não é vírus Não é vírus Não é spam Não é spam Como é representante comercial, um professor de inglês aqui, e lançar para uma consultoria tradicional, vamos supor que hoje vocês estivessem pagando 5 mil reais para um professor de inglês. Então, se a gente joga essas vagas para uma consultoria normal, eles vão cobrar de 80 a 100% para encontrar esse profissional e mandar para vocês. Nessas empresas, cadastrem gratuitamente seu cuido por 7 dias, não tem custo. Só que quem paga são vocês, é o candidato. Todo mês? Não, por 3 meses, geralmente são por 3 meses. Mas nesses 7 dias aparece vaga também? Nesses 7 dias aparece vaga. Legal, então é uma dica, e está funcionando essas plataformas, até na pandemia, né? Normal, isso não é contra lei, não adianta assinar, cadastro gratuitamente por 7 dias, no 8º você tem que cadastrar, aí você não lê aquelas letrinhas pequenininhas, aí você fica, a hora que você consegue o emprego, você tem que pagar, aí você quer recorrer à justiça. Não é bem assim, tem que ler as letras pequenininhas lá, porque é bem complicado. Mas é um valor alto geralmente? Geralmente é o valor do salário da pessoa, só que ele é diminuído, né? É parcelado em alguns meses. Ou é uma taxa, depende da consultoria. Entendi. Tem um teto que está você fazendo, seria um salário da pessoa. Tem, tem um teto, também não pode, né? Também não pode, aí sim, é contra lei. Entendi, entendi. Ah, cara, que deu. Pô, Adair, mas assim, sobre toda essa experiência que você está passando aqui pra gente, né? Tem coisas aqui que eu nunca nem tinha ouvido falar. Exato. A Red Hunter, eu não sabia nem o que existir. Tem um negócio que a gente tinha ouvido o tema, mas eu achava que era algo assim, lá do estrangeiro, dos Estados Unidos. Tinha uma coisa que você falou lá no começo, que o Adair também era, e eu esqueci agora o que era. Não sei se você vai lembrar. De Reiki. Isso, do Reiki. O que que é isso aí, Adair? Gente, está sensacional. Só pra informar aqui, né? A nossa produção falou que a gente está chegando em uma hora e vinte, tá bom? Nossa. Aí a gente, ou uma hora e vinte já de pão. Uma hora e vinte. Olha que legal. Então vamos esticar ali com uns quinze minutos. Conta essa parte aí pra nós, Adair. É, o Reiki hoje... Pra gente fechar a chave de ouro. É. Ele seria uma aplicação de energia cósmica universal. Ah, simplifica aí que eu entendi nada. É, vamos dizer assim. É, o que que é isso? Ele funciona tanto... Seria uma aplicação através de posição de mãos sobre o corpo da pessoa e que tanto funciona pra parte física ou... Espiritual, assim... Não, não. Não tem nada a ver com o espiritual, psicológico da pessoa. Perfeito. Que nem o Reiki é excelente pra pessoas que têm síndrome do pânico. Excelente. É alguma coisa parecida, por exemplo, com o chakra da pessoa? Como o teu... É assim, cada... A gente trabalha exatamente isso. Ah, porque assim, cada... Tem umas nomenclaturas, né? Diferentes, né? Sempre tem umas nomenclaturas diferentes. Tem chacra, aqui... Tem chacra, mas tem alguma coisa a ver com o lado espiritual. Chacra, pra mim, é só perto do cemitério. É, não. Lá vem chacra, pra lá do cemitério tem um monte. É isso daí. São chacras, né? Tem vários. Então, o Reiki, ele trabalha desde o primeiro ponto até o último pontinho ali, por todas as partes, equilibrando as energias. É algo oriental? Sim. É oriental. É. Então, é uma aplicação de energia que dá muito resultado. Crise de ansiedade, problemas de sono, requecimento. Agora, na pandemia, tá em alta. Exatamente. Porque teve muita gente, né? Então, é uma coisa que... Ficou com esses traumas. Exatamente. Então, são mais empreendedorismo que a pessoa pode fazer. E hoje, se eu não me engano, o SUS já está liberando o Reiki pra fins terapêuticos. Nossa, tem no SUS. No SUS, legal. No SUS. Nossa. Hoje você faz um curso de Reiki e você tem autorização pra trabalhar e o SUS paga. Nossa. E funciona mesmo? Funciona muito. Funciona muito. Eu não vivo mais sem. Eu faço duas vezes por semana. Pra mim. Que legal. Poxa. E aplico nas pessoas. Por exemplo, assim... Eu vejo muito, cara. Vejo muito. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu também trabalho com uma parte odontológica. está acontecendo muito, desde criança, adolescente principalmente, e os adultos também, de desenvolver bruxismo. Sim. Devido ao estresse, né? Pra mim, acho que é um fator decisivo, não sei. Não tem nada... Eu acho que é o mal do século. Eu acho, cara. Estresse. Não tem nada, ainda assim, científico comprovado, mas eu tenho pra mim que é muito contato com o celular também. Sim. Entendeu? É uma pessoa muito... Esse aparelhinho aqui, ele ajuda muito. Porém, ele está afastando as pessoas, porque cada um vive no seu mundo, na sua casa. As pessoas não conversam mais. Não conversam mais. As pessoas vão lá. Eu cansei de ver. Isso que nós estamos fazendo aqui, a gente também está distante, a gente não faz mais. Então, o celular, ele... Esse novo social, né? Esse novo social é muito complicado. Ah, 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 ah. Lembrando que isso daqui também pode fazer você conseguir o não emprego. Despecou mais. Ele nunca deve estar junto num processo de seleção. Nunca. Caramba. Então, esquece o celular. Deixa em cá. Antigamente, isso aqui era padrão de status. Hoje, tem empresas que estão, não proibindo, mas quase que... Para ver se a pessoa também só fica no celular, né? Porque, assim, a gente não... A gente vive sem. Poder, e é impressionante, cara. A gente, comentando assim, parece que tem uma... Besta. Sim, acho que é isso. Mas, cara, inclusive, quero mandar um abraço. Pessoal lá do Estação das Pizzas, onde a minha esposa trabalha lá. Tem a Estação das Pizzas, na noite, a Estação das Massas. Sensacional. E eles lá, várias noites, a minha esposa já chegou espantada e falou, gente, o pessoal está sentando na mesa, não conversa mais. Sim, não. O pessoal não quer saber, assim... Chega a comer a pizza fria, só para ficar tirando foto. Nossa. Exatamente. Sabe? E esquece de comer, esquece de conversar. O pessoal está conversando pelo WhatsApp e não está pessoalmente... Tchau, tchau, nossa, foi incrível a minha noite. Foi incrível. Tive 20 likes. É. Nossa, gente. Exatamente. Então, gente, outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o primeiro emprego. Né? O primeiro emprego já não é fácil. Aliás, eu vou estar falando sobre isso na semana que vem no jornal local. Já não é fácil. Então, se as pessoas, os jovens, não se cadastrarem em algum processo de empresas que... Bom, pode falar, né? Aqui em Cosmópolis tem o Camp, projetos que realmente são maravilhosos. Joel, Sônia, parabéns. Então, são projetos ótimos. Tem o CIE também, que é outro projeto excelente. Então, se o jovem hoje andar com esse celular na mão na hora de procurar emprego, a coisa é bem complicada. Então... E é uma coisa que distrai, né? A gente acha que faz cinco minutos que está mexendo, faz uma hora. Por isso que precisam ser treinados para a gente procurar emprego. Tanto um jovem de 16 anos, como uma pessoa a nível de 50, 60 anos. E o... Não só o celular, a internet, a tecnologia mudou tudo. Lembrando. Na nossa época, 10 da noite... Nossa. Gente, 10 da noite, a gente estava dormindo. Não tinha nada o que fazer. Hoje você não encontra um adolescente que meia-noite... É. Está dormindo. Lembrando que o mercado de trabalho mudou muito. Hoje é muito mais difícil recolocar uma pessoa de 16, 17, 18 anos do que uma pessoa que tenha 50, 60. Será que é por essas qualidades? Que são da experiência, talvez. Exatamente. Humanas, pelas vivências que o adulto tem. Muita coisa mudou. Muita coisa. Que nem eu vou usar o exemplo do Webtox que está de barba. Muita gente me pergunta daí, pode procurar emprego de barba? Pode e, às vezes, até deve. Tem empresas que pedem. Claro, tem muitas que não podem. Indústria química, hospitais. Mas tem empresa que pede. Então, as coisas mudaram muito. Você já viu que o Dard desconsiderou a minha barba, né? Eu falei, poxa, não é assim, Dard. Poxa. O Dard não precisa de chegar a um pouquinho mais. Não, tá. Vai chegar. Vai chegar lá. Vai ficar bom. Vai ficar visto ter o pedigree. É, difícil. Vai chegar lá. Fácil. Então, tem muita coisa. É muita. É que a gente ficaria horas e horas falando sobre emprego. Gente, quem quiser saber mais, vem aqui, entra em contato com a gente. Entra em contato com a gente. Vem procurar o Odair. Procura a gente aqui, como funciona. São essas pequenas atitudes que vai mudar a necessidade. Não dá para esperar a pandemia. Não dá para esperar a prefeitura, a governança. Nada. É a gente. É que nem uma pergunta que você fez. Ah, amanhã aqui está faltando emprego. Ah, amanhã aqui está faltando multinacional. E se viesse hoje? Você estaria pronto? Pum. Amanhã tem uma multinacional, precisa de mil pessoas. Você estaria preparado? Está pronto. Você consegue entrar e... E você vai esperar montar, perder a vaga, para depois você ir fazer. Então, quem quer saber, vem, vem. Entra em contato com a gente. Tem um Facebook pessoal do Odair, o meu, do Damino, dos parceiros de sucesso, do Senear e do Cosmos. Entra em contato para saber como funciona e saber um pouquinho mais. E a gente passa outros detalhes. Gente, obrigado para quem assistiu. Toda quarta-feira às sete, tentaremos ser pontuais. Estaremos ali, tentando ser pontuais. Hoje foi o primeiro. Foi o primeiro piloto. Amanhã a gente já vai estar postando nas nossas redes sociais para quem não conseguiu assistir ao vivo. Então, obrigado para quem esteve conosco até agora. E queria mandar um abraço de novo. Exatamente. Por frango mais cia. Sensacional. Cara, top. Está maravilhoso isso, cara. Se você quiser mandar, a gente aceita. E que show, hein, Lucas? Maravilhoso. Infelizmente, nas redes sociais aqui no YouTube a gente não pode ir tomar um show. Mas iremos logo aí para brindar junto com você. O pessoal está lá ao vivo, hein? O pessoal está lá ao vivo acompanhando. Que da hora, gente. Muito obrigado. E obrigado também ao CNA por sempre estar abrindo esse espaço aqui para nós. Pô, gente, a porta está aberta. Se você conhece alguém que tem uma história de sucesso, que tem uma história bacana, que você quer que apareça aqui no nosso podcast, tá? A gente não está procurando pessoas famosas. Se quiser vir algum famoso, será muito bem recebido, mas a gente não procura fama. A gente procura cases de sucesso, pessoas que venceram na vida. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Pessoas que conseguem agregar conteúdo para os outros. É isso que nós queremos. Ajudar a nossa sociedade de alguma forma a crescer. Então, mande nas nossas redes sociais, mande no nosso WhatsApp. Pode acompanhar, gente. Que aqui vai ser sempre um conteúdo agregador. Sim. A gente não está aqui para fazer stand-up, não é um conteúdo fútil. Aqui é sempre coisa para agregar. É sempre orientação. Perfeito. Sempre orientação. Tentando manter um bom humor, mas trazer um conteúdo de qualidade. Sim. Eu volto a falar. Eu tenho que também fazer os meus agradecimentos. Primeiro, tenho que agradecer ao CNA, porque vocês acreditaram no projeto. Hoje nós somos parceiros de sucesso. Obrigado. Já temos os nossos convidados para nossas próximas podcasts aí. Com certeza. Já temos esse pessoal. Então, volto a falar. Para encerrar, eu gostaria de falar que esse projeto de empregabilidade que eu desenvolvi realmente foi em cima de um problema bem complicado da minha vida. Foi um momento bem delicado. E volto a falar. Eu poderia ter escolhido o lado pior. Eu poderia estar aposentado hoje, tranquilo. Mas eu resolvi passar um pouco do que eu sei nesses 30 anos de RH para quem está procurando emprego. Porque hoje, procurar emprego já foi considerado uma das coisas que mais gera depressão ser humano. Porque a gente se sente humilhado, se sente diminuído. Alguém sempre analisando. Exatamente. Sempre alguém analisando. A gente não analisa o tempo todo. Então, é... E isso que se torna, assim, constrangedor, né? A pessoa vai em uma, não. Vai em outra, não. Cinco, não. Seis, não. Mas os não têm que ser avaliados. Por quê? Por que eu não consegui? Exato. Talvez eu não me apresentei com a roupa correta. Eu não fui simpático. Eu não tenho um bom currículo. Então, são N situações. Por isso que eu me especializei na área de coaching. Para mim, hoje, é o que me move. Eu amo a minha produção. Parabéns, Galdar. Eu amo a minha produção, realmente. Então, eu acredito que aconselhar, desenvolver, orientar, ainda seja um canal para as pessoas. Pode curtar muito tempo o tempo de procura de emprego. Exato. Então, algumas pessoas têm que fazer agradecimento. Volto a falar. Tive o Luciano, que realmente, o Luciano Ramalho, que hoje é o nosso secretário de educação aqui no Póssimo. Sensacional. Que me levou para a Paulina, onde que esse projeto deslanchou, realmente. Então, para mim, foi muito importante. Antônio Carreira, se Deus quiser que vai estar aqui com a gente. Queremos você aqui, Antônio. Rui Rabelo, são pessoas que me convidaram para fazer esse projeto no Póssimo, e realmente, puxa, para mim... Traz todo mundo aí. Você tem o contato todo mundo aí. Eu me arrestei. É o rapaz da influência. Eu me realizei. Tem fotos com o Tom Convalcante. Com certeza. Muitos outros. Então, são pessoas que eu não posso deixar de esquecer. Jamais agradecer. Sônia, e me perdoe se eu esqueci mais alguém. Mas, assim, lembre-se que, em cima de alguma tragédia, de alguma depressão, de algum momento difícil da vida, a gente tem coisas boas para tirar. E não é fácil. E a gente precisa saber dar essa volta por si. E eu quero deixar também um agradecimento especial. Ela não pôde estar aqui. Ela está grávida. Que é a minha sócia, Priscila. Ela é a minha sócia aqui no CNA. Se esse projeto está acontecendo... Porque ela também está acreditando nesse podcast. Está assistindo. Está assistindo. Então, quero mandar um agradecimento especial. Porque a escola, inicialmente, o projeto, inicialmente, foi ideia dela. Então, ela, na verdade, chegou aqui. Mas eu não vou fazer ela avisar. Sem avisar. Mas eu não vou fazer ela passar esse constrangimento aqui, entendeu? Exato. Chamar ela aqui agora. Mas eu quero deixar registrado. Não morro mais. Não morro mais. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. O Daí, cara, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação. Depois de você ter vindo, foi muito melhor do que a gente já imaginava que seria. E convidamos, né? Todo mundo a participar. A Priscila, ela vai participar aqui no segundo momento. Que eu quero que ela venha contar a experiência dela de au pair. Eu quero que ela venha contar como é morar em outro país. Eu quero que ela venha trazer tudo isso aí. Deixa ela se acertar com a criança dela. Deixa ela nascer. E você vai vir. Você vai vir. Você está convocada. Gente, esses cursos, geralmente, algumas palestras de orientação são totalmente gratuitas. Então, sai um pouquinho da sua zona de controle. História é só a bolha. História é a bolha. Venha participar. A gente está trabalhando com um número bem reduzido de pessoas. Com máscara, com autogel, com tudo que a gente está fazendo. Então, não usa a pandemia para ficar em casa. Para não se instruir. É claro, os cuidados têm que ser muito redoblados. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Dá para fazer muita coisa. Tem muita coisa online também. Então, vamos sair da zona de controle. Exatamente. Gente, obrigado também ao Geraldo, Vicente. Sensacional. E por toda a equipe que está aqui com a gente também. Tá bom? Muito obrigado. Infelizmente, vocês não podem ver aqui. Temos aqui a Camilinha, que é a nossa youtuber. Uma hora ou outra ela vai aparecer aqui também. Ela vai ficar na medição com a gente. O Geraldo é sensacional. O Geraldo. Frangos Mais Cia, que está patrocinando esse combo sensacional aqui. É o combo do Padre número 5. Se vocês não perceberam, eu não parei de comer. Comi a vez do Zair. Sensacional. E, gente, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. E aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Boa noite. Obrigado. E aí Tchau. 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 Tchau.